Na presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A reunião está suspensa. O destino apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência, ofício da CEPLAG encaminhando informação ao PL 1840-2023, anexos ao projeto de lei. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeita a apreciação em plenário. Projeto de lei complementar 35-2023, segundo turno. Regulamenta o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a imunidade tributária da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante no âmbito do regime da Previdência Social e das outras providências. A proposição em análise estabelece critérios para a concessão da imunidade tributária, de contribuição previdenciária por doença incapacitante, no que trata o artigo 36, parágrafo 19 da Constituição do Estado. O vencido em primeiro turno abrangeu o substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Administração Pública, que acatou sugestões de emendas apresentadas pela deputada Beatriz Serqueiro e deputado Cristiano Silveira, bem como adequou o termo inicial do benefício ao entendimento dominante da jurisprudência dos tribunais brasileiros e a pática administrativa, qual seja a data da comprovação da doença incapacitante, mediante diagnóstico médico, que pode ser anterior à data no que foi lavrado ao laudo pericial, e estabelecer regra de transição para beneficiários que recebiam benefícios por analogia da Lei Federal nº 7.713, de 1988. Em face do expor, somo pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 3523, em segundo turno, na forma do substitutivo nº 1, vencido no primeiro turno. Projeto de Lei nº 3523, redação do vencido. Regulamento parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a imunidade tributária da contribuição previdenciária em razão da doença incapacitante no âmbito do regime próprio de previdência social de outras previdências. A imunidade tributária será concedida ao beneficiário que ainda a doença incapacitante seja contraída após a aposentadoria ou instituição da pensão. Para a concessão da imunidade tributária, que traça essa lei complementar, será formulado o requerimento instruído com atestado médico que indica a doença incapacitante que acontece ao beneficiário. A concessão do benefício dependerá da emissão de laudo por serviço médico oficial da União, dos Estados, Distrito Federal ou dos municípios que confirme o diagnóstico da doença incapacitante. A decisão de conceder a imunidade tributária retragirá seus efeitos à data da comprovação da doença incapacitante mediante diagnóstico médico, não podendo alcançar período anterior à instituição da aposentadoria ou pensão. Ficam convalidados os atos administrativos editados 22 de setembro de 2020 que concederam a imunidade tributária no que trata o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado com parâmetro no rol das doenças incapacitantes que se refere ao inciso 14 do artigo 6º Lei Federal, 7.703, de 22 de dezembro de 1988. Parágrafo único. Caso a concessão da imunidade tributária de que trata o cápito tenha sido suspensa por ato administrativo fundamentado na ausência de lei regulamentar específico para o disposto para o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado, o beneficiário receberá, com correção monetária, a restituição dos repetitivos valores da contribuição previdenciária recolhidos em decorrentes da suspensão de benefícios. Artigo 5º. Parágrafo 2º e 4º. O artigo de lei complementar, 138 e 28 de abril, passa a vigorar a seguinte redação. O beneficiário que tiver licença para tratamento de saúde restabelecida nos termos desse artigo será submetida à inspeção médica oficial, conforme regulamento, devendo o laudo médico concluir pela prorrogação ou não da licença observada a data limite de 31 de dezembro de 2026. A licença para tratamento de saúde será convertida em aposentadoria de invalidez se, antes de 31 de dezembro de 2026, a junta médica competente opinar por considerar o beneficiário definitivamente inapto para o serviço público em geral. Esta lei complementar em vigor, na data de obrigação, no parágrafo, artigo 4, a partir de janeiro de 2024. Está suspensa a união por alguns minutos. Está suspensa por alguns minutos a sessão da FFO. altera a Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual, do âmbito dos programas sociais que especificam. A proposição em tela pretende atualizar o anexo 1 da Lei nº 18.692, de 2009, que contém a lista de programas considerados sociais para fins de transferências gratuitas de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual durante o período eleitoral. Por meio de mensagem 101-2023, quem encaminha a matéria, o governador do Estado enfatiza que a tramitação nesta Casa dos projetos de lei referente ao Plano Plurianual de Ação Governamental, o PPAG, para o quadriano 24-27 e da Lei Orçamentária Anual, LOA, demonstra a necessidade de atualização do referido anexo. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela juridicidade de constitucionalidade e legalidade da proposição, ressaltando que a Lei Federal nº 9.504, de 1997, determina em seu artigo 73, parágrafo 10, que, no ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizadas em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira administrativa. Segundo a Comissão, a vedação acima deve ser aplicada aos novos programas que ainda não foram implementados pelo Poder Executivo no ano anterior às eleições e aqueles que tiveram da sua natureza alterada substancialmente, de maneira que descaracterize mesmo que permaneçam com os mesmos nomes e ainda que estejam em execução durante o prazo mencionado. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta comissão, destacamos que o projeto em pauta não cria despesas para o erário. Ressalta-se que a proposição em análise busca somente atualizar a descrição dos programas constantes no anexo 1 da Lei nº 18.692, de 2009, e adequar a legislação vigente à nova redação, uma vez que já se encontra o previsto na LOA e no PPAG em tramitação. Contudo, a Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão, caminhou a destacar os ofícios do CEPLAG, nº 54, de 2023, para sugerir a atualização do anexo do projeto de análise com o intuito de ele realizar adequações técnicas, o motivo pelo qual apresentamos o substitutivo nº 1 no final deste parecer. Vale reiterar, ainda que o Poder Executivo deverá observar a vedação contida no artigo de 73, parágrafo 10, da Lei nº 9.504, no que se refere aos novos programas que ainda não foram implementados no ano anterior das eleições e aqueles que tiveram a natureza proporcionalidade da execução orçamentária. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Se querem reprovar, se manifesta. Está aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Não, mas não, né? Não. Acabou de novo, né? Acabou. Vou não limpar aqui agora de papilão. Acabou. Obrigado. Obrigado.